Sim, sou mesmo um ligado Sei que estabelecemos regras e eu já não faço parte Dos teus contatos de emergência, precisas de alguém de salvo De uma mão no meu ecrã, a minha voz só em ti como um lugar Acabou tudo tão triste E a culpa que eu consegui, hoje eu penso para mim Para que é que tu exististe? Mas também nunca fui feliz Se eu soubesse quem me amava só quando eu me despedisse Tinha feito como tu, eu batia para as portas todas e ai de que eu me impedisse Odiavas roupa larga e os toques que eu não usava Já nem era finista Tinha os ciúmes das canções e bonsada aos liões Para ti nem era artista Não dizias que me amavas nunca com essas palavras E eu fui da poetisa Eu devo ser falsoquista Para os amigos pessimistas Mais uma na tua lista E eu fui da poetisa 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 Falas bem-me e a toda a gente E eu devia fazer o mesmo Mas eu não sou boa a mentir Nem a guardar segredo Eu acredito, deve ser chato As fotos que eu tenho publicado E as raparigas que estão a cantarem As minhas canções no quarto Chamada não atendida Chamada não atendida Vamos ser isso um para o outro Deito o olho da minha vida Espero que a próxima deixes tu Odiavas roupa larga e os toques que eu não usava Já nem era finista Tinha os ciúmes das canções e lançada aos liões Para ti nem era artista Não dizias que me amavas nunca com essas palavras E eu fui da poetisa Eu devo ser masoquista Para os amigos pessimista Mais uma na tua lista Chamada não atendida Eu devo ser masoquista Chamada não atendida Mais uma na tua lista Chamada não atendida 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 Chamada não atendida